Ô Doca, o Peixão vai te pegar Ô Doca, o Peixão vai te pegar A Polícia Militar afirmou que não estava dentro da Vila Cruzeiro Na hora que aconteceu esse ataque Mas nesse exato momento, viaturas da UPP da região Fazer um cerco ali pra tentar localizar esses criminosos Que tentaram invadir e trouxeram o terror na manhã de hoje Para a Vila Cruzeiro Sou da tropa do Peixão, escuro, eu vou te dizer Vocês tem que respeitar os verdadeiros PTB Vários amigos se foram nessa guerra bandida Mas nenhuma dessas mortes vai ser esquecida Vamos entrar lá na PN e pegar o Doca, cuzão A tropa tá pesada, DJ 3, rajadão O Peixão taca bala, rei do fundo taca bala O BG taca bala, até a munição acabar O Dino já deu um papo, mandou avisar Ô Doca, o Peixão vai te pegar Ô Doca, o Peixão vai te pegar Sou da tropa do Peixão, escuro, eu vou te dizer Vocês tem que respeitar os verdadeiros PTB Vários amigos se foram nessa guerra bandida Mas nenhuma dessas mortes vai ser esquecida Vamos entrar lá na PN e pegar o Doca, cuzão A tropa tá pesada, DJ 3, rajadão O Peixão taca bala, rei do fundo taca bala O BG taca bala, até a munição acabar O Dino já deu um papo, mandou avisar Ô Doca, o Doca, o Peixão vai te pegar Sou da tropa do Peixão, escuro, eu vou te dizer Vocês tem que respeitar os verdadeiros PTB Vários amigos se foram nessa guerra bandida Mas nenhuma dessas mortes vai ser esquecida Vamos entrar lá na PN e pegar o Doca, cuzão A tropa tá pesada, DJ 3, rajadão O Peixão taca bala, rei do fundo taca bala O BG taca bala, até a munição acabar O Dino já deu um papo, mandou avisar Ô Doca, o Peixão vai te pegar Ô Doca, o Peixão vai te pegar Sou da tropa do Peixão, escuro, eu vou te dizer Vocês tem que respeitar os verdadeiros PTB Vários amigos se foram nessa guerra bandida Mas nenhuma dessas mortes vai ser esquecida Vamos entrar lá na PN e pegar o Doca, cuzão A tropa tá pesada, DJ 3, rajadão O Peixão taca bala, rei do fundo taca bala O BG taca bala, até a munição acabar O Dino já deu um papo, mandou avisar Ô Doca, o Peixão vai te pegar Ô Doca, o Peixão vai te pegar